Pra você que tem o sonho de ter o selo CFP, esse sonho é possível Ficar mais próximo do que você imagina Não desista, não desista, porque a sua aprovação é certa Essa não é só a sua, mas também a nossa meta E pode ter certeza que essa batalha você já venceu Que a dor passa, mas o certificado fica Persista, persista, aí E pra você que tem o sonho de se ver certificado Com a certificação mais respeitada do mercado Sem o caminho é dureza e de fato ele não é fácil Abre mão de muita coisa para se manter focado Muitas vezes bate medo, vontade de desistir Mas o selo já é seu e vai se ver CFP Foco no objetivo, mantenha a cabeça erguida Vontade de desistir, joga a bola pra cima Se a FIQ é para poucos, é um sonho de uma vida Demi a Rafael Toro, tá junto e facilita Todo seu aprendizado tá firme e lado a lado Para cima, tepocado e ciclo diferenciado Relatório e evolução pra ver como tá progredindo Aula que não é nada chata, aí você vai ver sorrindo É tudo descomplicado, tornando tudo mais fácil O objetivo é comum, é ver você certificado Tanto estudo e matéria que eu já tô ficando louco Mas esse não é só seu, esse também é nosso sonho Para esse certificado, academia, Rafael Toro Porque se é CFP, esse é um selo pra poucos Envolvido com você, com alma e coração Nosso objetivo é sua certificação Tamo junto e não desiste, falta pouco e tamo aqui Pra garantir o certificado CFP É que a hora é agora de ir pra outro patamar Chegou o tempo e o sonho agora vai alcançar Conhecimento transforma e vai mudar a sua vida A dor passa, pô, mas o certificado fica Luz do céu pro futuro, ensinando e honrando O legado que cê deixou e onde passa Vai saber onde você chegou Sua vida vai mudar, CFP alcançou Luz do céu pro futuro, ensinando e honrando O legado que cê deixou e onde cê passa Saber onde você chegou Aqui para te ajudar, academia Rafael Toro